André fez, André faz, 11, 3, 2, 1 Olá pessoal, aqui é o André Correia Tô na luta, na jornada, precisando do seu apoio, da sua confiança, do seu voto Pra continuar trabalhando por você Não sou de esquerda, não sou de direita, sou de diálogo Porque as pessoas no Brasil, infelizmente, desaprenderam de respeitar quem pensa diferente Eu sou um político de resultado Quero ver coisas concretas pra mudar a sua vida André Correia, 11, 3, 2, 1, Estadual Vamos juntos!